Shhh! Silêncio! É dia de prova! Tá, todo mundo parece estar trabalhando duro. Acho que posso muito bem terminar um pouco do meu trabalho. Uau, olha só que estudantes esforçadas! Parece que o diretor precisa falar comigo. É melhor eu ir. Sério? Ela está saindo? Quando a professora sair, os alunos aprontarão. Agora é a hora perfeita para fazer uma brincadeira épica com a senhora Applebee. Ela nem vai perceber que a caneca de café dela está de cabeça para baixo. Rápido, limpe o cesto de café. Agora voltem para os seus lugares antes que ela volte. Nós mandamos bem nessa. Bem, tudo parece normal aqui. Tudo bem, onde eu estava? Ah sim, aqui vamos nós. Uau, esse café está indo em todo lugar. Não me lembro de colocar essa coisa de cabeça para baixo. Quero não te rir, meninas. Vocês estão se entregando. Eu sei que gritar não é a solução, mas suspensão com certeza é. Arrumem suas mochilas e saiam. Suspensão é ruim, mas valeu totalmente a pena. Bem, isso soará mais verdadeiro depois que terminarmos. Finalmente, é a hora do almoço. Esse cachorro quente está ótimo. Ah cara, esqueci da bebida. Acho que eu poderia tomar um gole do seu refri, Lana. Eca, não. Você sabe que não gosta de compartilhar germes. Ei, a senhora Applebee está vindo? Agora é a oportunidade da Sofia pegar uma peça com a Lana, por ela não dividir sua bebida. Uau, quem poderia imaginar que a Sofia teria uma reação tão explosiva? Tomei um banho de refri. Sofia, é melhor você correr rápido. Eu vou te pegar por isso. Já passou das 5. Onde raios ela está? Amy, você deveria estar aqui 20 minutos atrás. Bem, com certeza a Amy não está preocupada. Parece que nossas bebidas chegaram na hora. Uma das melhores coisas de jantar com a sua melhor amiga é saber das últimas fofocas. Bem, isso é, desde que a sua amiga esteja realmente prestando atenção em você. Primeiro você chegou atrasada e agora está se maquiando agora. Essa mesa? Sério? Ai meu Deus, aquela é a Sarah Johnson? Eu não acredito! Eu já volto, tá? Bem, parece que você vai comer sozinha, Lana. Tudo bem, se a Amy quiser sair da mesa, vou mostrar a ela por que ela nunca deve deixar suas coisas sem supervisão. Esse molho de pimenta dará aos seus lábios uma bela cor vermelha. Bem, é uma maneira de colocar um pouco mais de tempero na vida da Amy, Lana. Isso vai ser tão hilário! Tá, acha normal. Ela está voltando para a mesa. Desculpe, mas tive que dizer oi. Não vejo a Sarah desde o ensino fundamental. Apenas mais um retoque antes de começar a comer. Por que meus lábios estão formigando? Oh, meus lábios parecem estar pegando fogo! Isso costuma acontecer quando você coloca pimenta neles, Amy. Talvez da próxima vez você venha para a mesa com a maquiagem pronta. Bem, pelo menos você salientou seus lábios ao natural, Amy. O formigamento deve diminuir logo, logo. Sim, eu estive esperando esse novo episódio do The Bachelor a semana toda. Meu álcool gel já acabou? Essa gota deve ser o suficiente, eu acho. Uau, olha o tamanho desse anel! Ah, oi garota, não se preocupe, o episódio recém começou. Esse programa é muito ruim. Próximo? Lana, eu estava assistindo! E não pense que iria ganhar um desses chips agora. Não acredito que ela teve a coragem de mudar de canal na noite do The Bachelor. E para garantir que ela não faça isso de novo, vou lhe ensinar uma pequena lição. Para a sorte da Amy, ela tem um tubo de cola e uma embalagem de álcool gel vazia por perto. Se você tem cola transparente, pode derramar direto na embalagem plástica sem que ninguém desconfie. Aqui vem ela! Ei, preciso limpar as mãos? Obrigada, Amy, eu estava mesmo precisando disso. Aqui está. O que há de errado com as minhas mãos? Eu mal posso movê-las! Onde foi que você comprou isso? Definitivamente algo errado! Bem, isso deve ensinar você a deixar o controle remoto em paz quando estou assistindo ao The Bachelor. Ah, eu vou lavar minhas mãos. Te vejo depois! Ok, talvez seja hora de fazer uma trégua. Ela e Vicky são ótimas amigas. É hora das duas darem um tempo nas brincadeiras e se tornarem amigas novamente. Bom, então ok. Felicidades, garotas! Vicky, você está bem? Você sabe que deveria beber o suco e não colocar os dedos nele, certo? Peraí, onde é que está o suco? Não, sério! O que está acontecendo aqui? Ok, ou o Vicky tem algum truque na manga ou ela é uma alienígena de outro planeta. Ok, garota, o que tem aí? O que há? Eu sabia! Ela tinha truques na manga, ou melhor, um canudo escondido na manga. Ah, o banheiro. Um lugar privado onde você se sente mais vulnerável. Também conhecido como o lugar perfeito para uma pegadinha. Amasse um velho rolo de papel higiênico e umideça-o em um pouco de água na pia. Certifique-se de que absorva bastante água. Agora, amasse bem para que pareça um... Bem, realmente, tenho que dizer isso? Agora coloque um pouco de papel higiênico amarelo no vaso e... É hora de deixar as crianças na piscina! Você sabe o que eu quero dizer? Que nojo! Agora espere aí por um amigo desavisado e... Uau! Que raio é aquilo? Ah, não! Não vomite! E deixou o banheiro sujo? Mais um dia, os mesmos lanches chatos. Se ao menos houvesse algum lance diferente... Bem, não se preocupe, Halley. E que é uma amiga tão incrível que trouxe um cupcake só pra você? Bom apetite! O quê? Esse cupcake está cheio de água! Ah, não! Olhe pra isso! Molhou todo o colo dela! Este é uma tigela com água e cubra com um balão ou uma tampa macia. Um pouco de cobertura pra decorar. E quando cortado, a água irá pra todo lado. Ah, não se preocupe, Halley. A Vicky vai ter o troco dela. Nenhum dia da mentira estaria completo sem uma boa e velha pegadinha de cobra, não é? Surpreenda sua família ou colegas de casa jogando um desses brinquedos de borracha em uma pia cheia de pratos sujos. Épico! Ah, eu adoraria assistir a outro episódio do The Office. Obrigada, Netflix! Ah, é a Vicky! Tarefa de casa? Que mania de ser desmancha prazeres, Vicky! Ah, então é assim que deve ser uma semana de pratos. É melhor dar jeito nisso já! Tudo bem, menos um prato. O que é isso? Como uma cobra entrou em nossos pratos sujos, eu nunca mais vou lavar a louça. Ah, olha como a Vicky está. Pena que não vai durar muito tempo. Na sua próxima festa do pijama, experimente este próximo truque. Se seu amigo deixa os chinelos ao lado da cama, use uma fita dupla face ou um material pegajoso e coloque os sapatos bem em cima. Cuidado, hein? Parece que a Vicky vai começar amanhã com o pé esquerdo. Literalmente. Lembre-se, se a brincadeira for com um amigo adormecido, é preciso fazer silêncio. Não se esqueça de colar os dois chinelos, Haley. Tudo bem, prontinho. Bom dia, Vicky! Você descansou bastante? Chega de dormir. É hora de levantar. Nossa, me sinto seca. Que bom que deixei este copo aqui ontem à noite. Tudo bem, deixa eu calçar os chinelos e vamos lá. Ué, por que não consigo sair do lugar? Não! Estou caindo! Nem precisa dizer que se o copo de água não te acordou, com certeza a queda deu um jeito. Haley! Se conseguir ficar acordado durante a aula de biologia, você merece uma medalha. E Vicky certamente não vai passar na prova se seguir nesse ritmo. Hum, lá se foi ela. Ahn, isso me deu uma ideia fabulosa. Enquanto seu colega estiver dormindo, use essa oportunidade para fazer uma tatuagem temporária nele. Para fazer isso, use uma caneta vermelha para criar uma ferida aberta e contorne-a com branco para torná-la mais realista. Agora, para terminar, adicione algumas marcas vermelhas mais escuras no interior para dar uma aparência mais natural. O que eu perdi? 7 mais 9 igual a... Uau, Vicky! Você está bem? Ai, meu Deus! Eu não sabia que a Vicky desmaiava com sangue. Golpe duplo, hein? Bem, acho melhor ajudá-la. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.